O que a gente trabalha no negócio é o conceito de LTV, né, Nilson? E o que muita gente não pensa no digital, né? É muito comum, não sei se você já esbarrou nisso, Fabrício, mas é muito comum no digital as pessoas trabalharem com construção, uso e renovação de base. Tipo, eu tô sempre jogando um monte de gente fora... Pra vender pra gente nova e não... E procurando botar gente nova, mas vem muito desse conceito, daquilo que eu tava te falando, que é uma prática que tem muito no mercado e que bom que você tá aqui contando toda a tua história pra mostrar pra quem tá assistindo a gente que tem diversos outros caminhos, mas existe essa prática de você... Você só quer que o teu lead ali, o teu potencial comprador passe o cartão. Depois que ele passou o cartão... Dane-se, né? Dane-se, eu vou fazer outra coisa. Mas você tá... Pelo que você tá colocando, você tá sendo beneficiado de forma direta ou indiretamente, de pensar o ciclo de vida desse teu cliente, da forma mais ampla possível.